Fórum de mobilidade urbana em São Caetano do Sul Canal Mova se conversou com José Renato Nalini, secretário da educação do estado de São Paulo Ele disse que os problemas brasileiros decorrem de uma deficiência no processo educacional e que na mobilidade urbana não é diferente Nalini disse que é preciso orientar e falar sobre educação do trânsito para as crianças nas escolas desde muito cedo A Secretaria da Educação do estado de São Paulo, junto com a Secretaria dos Transportes, com a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, Casa Civil, Secretaria de Governo Estamos fazendo uma estratégia em conjunto para levar bastante a sério a questão da educação do trânsito Desde o pré-fundamental ao fundamental, ao ensino médio, porque a criança é um agente de transformação Quando ela se compenetra de que 80% dos acidentes que são causados, 90% por falha humana Quando elas derivam e o motorista está conversando no telefone celular, ela pode ser aquele fiscal que fale para o pai Papai não é bom ficar conversando no telefone celular E assim, tantas outras coisas Excesso de velocidade, desrespeitar a sinalização Mas nós precisamos de uma verdadeira revolução cultural Incentivar o transporte coletivo Prestigiar a bicicleta Prestigiar a caminhada E readquirir aqueles hábitos que nós perdemos A locomoção através do passo O movimento natural do homem Que pode nos levar A longas distâncias Não só metaforicamente Os chineses dizem Toda grande caminhada Começa com o primeiro passo E quando nós estamos num seminário, num fórum Para discutir mobilidade urbana Isso pode representar um passo que vai mudar Vai transformar a nossa visão sobre esse problema Que não é menor É um dos grandes problemas da contemporaneidade É um dos grandes problemas da documento